Bom, hoje é dia de artesanato. Babi, o que nós temos pra hoje? Hoje nós vamos fazer, gente, uma toalhada muito maravilhosa. Tá chegando o Natal, é uma ótima opção pra você fazer essa toalha pra enfeitar o teu lavabo, o teu banheiro e trazer pra casa já esse ar super natalino. E hoje quem vai ensinar pra gente esse artesanato bonito é a Patrícia Savanti, que é artesã. Seja bem-vinda, Pathy. Muito obrigada, Babi. Tudo bem? Muito obrigada. Tudo bem e você? Olha, gente, uma toalhinha. Quem não gosta de pôr uma toalha bonita no seu banheiro? Quem não gosta? No lavabo, até no banheiro da sua suíte também. Você deixar ali um ambiente mais aconchegante e agora que tá chegando o Natal, já trazer já esse tema todo natalino pra sua casa. Tem gente que não liga muito, né, pra enfeitar, pra arrumar, mas eu acho super legal. Ah, eu já tô no clima. Já tá no clima. Não, já tô no clima natalino. Não, gente, olha, pensa bem, nós já estamos, hoje é dia 4, 5? 6. 6 de novembro, meu Deus. Já foi uma semana de novembro, já foi. Já foi. Entendeu? E olha esses outros trabalhos que lindos também da Patrícia que você tá vendo aí. Tem muito crochê, tem coisa linda aí pra você aprender e também ganhar um dinheirinho, né, Pathy? Com certeza, esse é o nosso foco, né? É ajudar pra que você aprenda e o Natal tá aí, mas ainda dá tempo de fazer muita coisa. Ah, com certeza. Ainda tem um mês aí, um mês e pouquinho ainda. Com certeza. Então dá pra produzir bastante coisa. Vamos colocar na tela quais são os materiais que você vai precisar pra aprender a fazer essa toalhinha bordada em fita, tá bom? Ó, você vai precisar de uma toalha com uma barra de hexamine, falei certo? Etamine, ah, que tá com X aqui, então tá errado. Etamine, tá, gente? Fitas coloridas no tamanho de 7 milímetros, uma tesoura com ponta, um desmancha ponto e uma agulha pra você bordar, tá bom? Então são esses materiais super simples, prático aí pra você, tá bom? E agora é com você, Pathy. Vamos na massa, vamos ver. Vamos lá, vamos começar. Pra quem não sabe, uma toalha de etamine é uma que ela tem estes desenhinhos, tá? Ó, é uma toalha que você vai fazer um trabalho. Deixa eu mostrar pra quem tá em casa. É igual aquela de bordado? É, de ponto cruz. Do ponto cruz, exatamente. Que ela tem que ter o fundo todo furadinho. Por que que ele precisa? Porque nós vamos entrar, Bárbara, com este trabalho de desfiar, tá? Ah, porque nós vamos fazer caminhos. Olha, dá pra ver os caminhos. Ah, e você vai, assim, você vai como estragar a toalha entre aspas, tá? Nós vamos destruir. Você vai fazer... Ordenaramente. É. Uma destruição, não sei se dá pra ver. Dá, gente? Tá bom aí a visualização? Uma destruição ordenada, dá pra ver. Tá vendo? Ó, ele vai fazendo pontinhos aqui, ó, tá vendo? Camadinhas aqui, tá? Você vai ensinar, gente, claro, a fazer isso agora. Com certeza. Agora, vamos lá. Olha, primeira coisa, nós vamos pegar a nossa toalha e vamos dobrar na parte do etamine, tá? Essa parte do etamine eu vou dobrar e vou marcar aonde é o centro da toalha, tá? Ah, tá. Então você dobrou aqui. Dobrei. No pontinho. Isso. E marcamos aonde é o centro. Aí eu marquei aonde é o meio, tá? Exato. Por quê? Porque pra cada desenho que nós vamos trabalhar, existe uma ordem de destruição do etamine. Então, assim, se você quiser fazer um trabalho mais elaborado, com mais trabalhos de fita, a gente vai destruir uma quantidade maior do etamine. Não é de qualquer jeito que você vai fazer essa destruição, tá? Não. Tem uma regra aí. Exato. Então, qual é a regra? Pra este que nós estamos fazendo do Natal, este aqui, qual que vai ser o processo? Nós vamos marcar e vamos contar. Chegamos no meio, a gente pula esses dois do meio e vamos marcar quatro pra cima. Quatro pra cima, marcado. Pulamos quatro. Pulamos quatro. Gente, quatro fileirinhas dessa, tá? Quatro fileirinhas, isso. Vocês vão ter as fileirinhas. Passou quatro, nós vamos marcar de novo outros quatro. Tá. Então, pra vocês não se perderem no processo. O que a gente marcar é o que nós vamos desmanchar. Tá. Tá? Porque nós vamos ter um intervalo desmanchado, inteiro, desmanchado, inteiro, pra poder fazer o processo da fita. Tá. Tá? Marcamos, aí nós vamos vir com a tesourinha, a nossa tesourinha, um óculos pra poder enxergar. Um óculos. Um óculos, que é muito importante. E nós vamos vir marcar. Aonde nós marcamos que nós vamos desfiar, a gente vem com a tesourinha. Gente, muito cuidado agora, porque o buraco do Etamine é bem pequeno. Por isso, uma tesourinha de ponta. Tá. Vocês vão entrar no buraquinho e cortar o primeiro. Entrar no buraquinho, cortar o segundo. Cortar o terceiro e cortar o quarto. São quatro, as quatro quadradinhos aí que você vai cortar. Quatro quadradinhos do Etamine, tá? O que que nós vamos fazer? Ai, Patrícia, como é que eu vou marcar do outro lado? Você não vai marcar. Você vai começar a desfiar. A gente pega a tesoura, puxa, dá pra ver? Dá. Ó, puxa. Quando a gente puxar, a gente começa a esticar o fio, tá vendo? Ah, tá. Como se você fosse franzir. Então, este aqui é o pulo do gato que eu dou com o maior prazer, porque a minha função é ensinar mesmo com amor. Aí, eu já sei aonde que eu puxei. Ah, que prático. Se eu sei que aqui eu puxei, então o que que eu vou fazer? Eu já vou cortar este. Eu já sei que é o primeiro. Então, faltam... Deixa eu abaixar aqui só um pouquinho pra gente mostrar bem aqui. Ó, vai faltar o três. Então, eu venho, corto um, corto dois e corto três. Tá. Ai, Patrícia, é muito difícil. Não, gente, é só ter um pouquinho de cuidado que vocês vão ver que isso aqui é super fácil. Ó, puxamos, desfiamos. Tá. Isso vai ser sucessivamente, tá? Neste, neste, neste que nós marcamos. Olha, um, dois, três. Tá. Ok? Perfeito. Deu pra ver? Ó, os buraquinhos que serão desfiados. Tá. Tá bom? Então, como mágica, nós vamos pegar... Tchan, 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 tchan. Aqui você fez quantas marcações? Aqui eu fiz seis. Ah, aqui você fez mais. Por quê? Porque eu vou fazer esta repetição aqui duas vezes, porque eu quero essa colinha cheia. Agora só uma dúvida, ó. Por exemplo, aqui a gente fez uma. Sim. Você vai fazer isso nas quatro... Nas quatro. Linhazinhas que você marcou. Sim. Que aí vai dar esse... Buraquinho aqui, ó. Esse jeitinho aqui que vai ficar... Ah, entendi. Aí você puxa, puxa e vai pegando. Então você vai fazer isso, gente, repetidamente, quatro vezes em cada marcação que você fizer. Com a marcação, exato. Tô falando porque eu sou leiga, então assim, pra quem tá assistindo que também é leigo, pode falar, nossa, não entendi. Então só pra você entender, puxou uma vez, você vai fazer mais três vezes isso. Então você vai fazer quatro, oito, doze, entendeu? São todas essas puxadinhas aí que você vai dar. Porque agora fizemos, ó, já está tudo aqui. Agora nós vamos iniciar nosso trabalho, tá? Pra este trabalho, o que que nós vamos trabalhar? Aqui, você vai ver que tem vários em cima, ó. Dá pra ver que tem vários em pé. Nós vamos trabalhar aqui em cima e vindo pra baixo. Como que é isso? Nós vamos enfiar na primeira... Essa fitinha tem sete... Sete milímetros. Você pode fazer maior, porque pra quatro, quando você desfia quatro, o ideal é sete milímetros. Se você quiser falar, ai, Patrícia, eu quero fazer uma fita muito mais grossa. É só você medir e aumentar no desfio. Ah, entendi. Não tem problema nenhum. Ao invés de você fazer vários, você faz um maior, dois, três, entendi. Entendeu? E aí agora, como que é um processo, Bárbara? A gente vai pegar, tá vendo, ó? Um, dois, três, quatro fiozinhos. Dá pra ver? Aqui, ó, ela prendeu com um... Só mostrar pra gente aqui, ó. Com um alfinete, pra linha não ficar dançando por aí, tá? Então, aí você vai. São quatro... Quatro franjinhas aí. Uma, duas, três, quatro. Tá. Tá bom? E aí nós vamos vir com a agulha... Com essa agulha mais grossa. Essa agulha é a agulha de bordado normal, tá, gente? E você vai e passa... Ah, você deu aquele nozinho quando a gente costura pra terminar a costura que a gente faz aquele nó. Exato. Como se você quisesse fazer um vai e vem. Você vai lá atrás, pega e faz essa laçadinha. Fizemos a primeira laçada. Agora aqui, tá vendo, ó? Nos próximos, nós vamos pegar de novo. Tá, quatro. Quatro também. Só que a gente vai pular pro andar de baixo. Ah, entendi. Porque aqui, nossa casinha, nosso projeto, ele tem três andares. Um, dois, três. Pra ficar bonitinho. Então, do primeiro, nós vamos pro segundo andar. Ou seja, nós estamos descendo uma escadinha. E vamos repetir isso de novo. Vamos de novo, tá? Aí você vai, pega quatro fiozinhos de novo, ó. Entendeu, gente? Aí você vai pular o que você já fez embaixo. Você não vai fazer na mesma sequência. Você pula o que você fez em segundo. E aí depois você deixa um vãozinho ali no de baixo. Isso. Aí nós vamos puxar de novo. Tá. Sempre no mesmo sentido, tá, Bárbara? Tá. Se você for destra pra cá. Da direita pra esquerda, se for canhota, da esquerda pra direita. Isso. É o mesmo projeto, tá? Não interfere se você é destra ou canhota. Olha, de novo, fizemos. Esse, na segunda vez, você não precisa laçar. Nós vamos laçar agora. Agora? Ah! Ó. Pegamos quatro, vamos pegar quatro da frente. E nós vamos fazer o quê? Vamos laçar. Ah, entendi. Olha, vê se você consegue ver aqui a câmera, consegue ver. Tá. Não sei qual que é a melhor forma. É, a gente tá nessa câmera aqui. Tá. Se quiser dar mais piadinha de vez em quando ali na TV, ó. Isso. Vamos ver. Assim fica assim. Você conseguiu fazer assim? Ó. Entendeu, gente? Ó. Laçou aí. E fizemos um bem embolado. Tá. Tá? Vê se dá pra ver. Olha. Vê se dá pra ver. Entendeu? Agora, o que que nós vamos fazer? De novo. Nós fizemos... Agora a gente sobe. Aí, porque nosso trabalho vai ser vem... Vai. Sobe. Ah, um vigue-zague você vai fazer. Sobe. Exato. Porque depois nós vamos intercalar com a outra cor. Tá? Tá. Aí você vai me perguntar assim. Ô, Pathy, quanto de linha que eu vou usar? Quanto de fita que eu vou usar? Ó, novamente. Tá bom? Tá. Ó. Vamos lá. Nós vamos usar, Bárbara, três vezes e meia a medida da toalha. Hum, tá. Então, se você... Você calcula a tua toalha, tem, sei lá, 30 centímetros. Aí você faz isso vezes... Por exemplo, você vai pegar... Cinco vezes e meio. Não, três e meio. Não, três e meio. Ó, três e meio. Por exemplo, aqui deu um nozinho, mas faz de conta que não tem. Você vai fazer uma toalha de banho. Você vai medir. Uma, duas, três e meio. E corta. Ah, tá. Toalha de banho, toalha de rosto, toalha de lavabo, o que for. Por quê? Porque você... Isso pra fazer este ponto. Tá, esse ponto que nós estamos aprendendo hoje. Exato. Porque tem pontos, mas aquele é super mais elaborado. E estes mais elaborados, ele gasta mais fita. Entendi. Ó, vê se ficou melhor assim. Ó. Vamos lá. De novo. Vamos lá pra cima. Pegamos de novo quatro e descemos. Quer fazer, Bárbara? Ai, será que eu consigo? Ai, meu Deus, que medo. Vamos lá. Não, claro que consegue. Ó. Aí você puxa e vem pra baixo. Pra baixo. Aí eu sempre tenho que deixar a fitinha, ó. Isso é uma boa dica. Com o lado brilhante pra aparecer. Sim. Certo? Certo. Então vai. Ó, vamos lá. Aí é que eu sou canhota, tá? Então pra mim fica um pouquinho mais difícil. É, mas tá bom. Vou tentar fazer com a mão que eu não tenho habilidades. Mas pra ser mais difícil ainda. Passa assim. Põe pra cá. Então aí eu ponho pra cá. E você vai ver, tá vendo? Que tem quatro aqui, ó. Quatro. Aqui, certo? Um, dois, três, quatro. É aqui mais ou menos. Exato. Tá. Aí aqui eu vou, tiruru, passar essa linha. Isso. Peraí, vai me... Ó, aqui não posso virar. Não, você tem que passar por dentro dele. Ah. Uhum. E fiz assim. Sempre por cima. Pode puxar tudo. Desembola aqui. Isso. Ai, ai. Porque agora a gente tá fazendo a parte da voltinha. Então não... E essa parte que embolou aqui, assim? É só você pegar licença. Você faz assim, ó. Ah, tá. Você vai virando. Só virar que dá tudo certo no fim. De novo, pro próximo. Tá pegando o rosto. Ó lá, viu, gente? Quem pensou que eu não sei. De novo. Aí aqui eu vou... Dou essa espaçadinha e conto quatro. Aqui. Porque agora a gente vai fazer a volta, lembra? Ah, então eu faço quatro aqui. Um, dois, três, quatro aqui. Isso. Pra lá. Pra lá agora. É porque eu sou canhota, ó. Tá vendo? Eu tô com a mão errada. É. Viu como é... Se você for canhoto, tem que fazer... Começar do outro lado. Tem que começar daqui. É. Você começa de lá pra cá. Isso. Então aqui eu deixo um, dois, três, quatro. Pulei. Aí eu vou daqui. E passo a linha por aqui. Exatamente. E aí você sobe. O segredo sempre, Bárbara, é você ver um lado, você vai descer, aí você vem e pega a primeira parte da voltinha, que é essa barriguinha, e depois você sobe. Olha aí, já fez. Foi? Foi. Você tem uma apertadinha que eu vou... Isso. É porque você é canhoto, é... Gente, calma. É porque eu tô do lado errado, tá? Foi? Isso. Peraí. Ficou melhorzinho um pouquinho agora. Isso. Olha. Mas, ô Bárbara, é assim. O segredo é como se fosse um desenho mesmo. Ó, foi. Você vai, vira e desce. Entendeu, gente? Consegui, ó. Olha que fofinho, ó. E aqui vai pra cima. Você pula. Agora, você sempre respeita, ó. Se você já trabalhou esse daqui, você vai no de cima, que você ainda não trabalhou. Ó. Um, dois, três, quatro. Porque senão você vai intercalar um em cima do outro. Hum, então aqui eu vou aqui, ó. Ó, um, dois, três, quatro. Só que é daqui pra lá, né, amor? É, ó lá. Tá vendo, gente? A mão da canhota aqui. Mas você tá bem. Mas tá bom, eu nunca fiz nem... Olha aí, tá maravilhoso. Então aqui, eu terminei, eu conto um, dois, três, quatro. Então mais ou menos aqui. Isso, e pega e vai pra lá. Ai, gente, é bom fazer. É gostoso fazer isso. E tem umas toalhas, Bárbara, que elas são menores. Ela é bem pequenininha. Então, pra quem tá começando, você vai treinar, você pega uma menorzinha. Pega, pega uma mais simplesinha. Ai, meu Deus, deu ruim aqui. Não deu, não. Vai, agora é com você, vai. É porque, ó. É que a linha, é... Eu coisei a linha na hora de puxar aí, que que eu fiz. Coisou uma coisa aqui, mas a gente já descoisa já já. Descoisa a coisa, porque pra descoisar tudo. Aqui. Mas vocês viram aí que dá jeito. Ó. Ah, foi. Fizemos. Você tá vendo que já tá nascendo o desenho? Ah, que lindo, gente. Aí você vem de novo, quatro. Aí vai, dá um nozinho. E dá a barriguinha. Uma barriguinha sobe, uma barriguinha desce. Uma barriguinha... E sempre intercalando, ó. Se a gente trabalhou até aqui, você vai pegar os quatro próximos. Entendi. Se você invadir pra cá, quando a gente for ver... Vai dar ruim. Porque quando a gente vier com a outra linha, da outra cor... Vai ficar torto, né? Vai ficar estranho, porque o tamanho não condiz com o trabalho. É... E pra gente, por exemplo, finalizar a ponta lá, que o nosso tempo voou aqui. Nossa, já... Meu Deus. Vamos finalizar o... 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 O cantinho aí. Sim. Mostra como é que finaliza. Aqui. Nós colocamos a fita toda aqui dentro. Tá. Tá? Ó. Lembra que eu prendi aqui? Tá. O que que você vai fazer? Todas as fitas do trabalho, a gente abriu essa parte... Sim. Enfia aqui dentro. Ó. Ela vai enfiar aqui dentro. Ah, na barrinha da toalha. Na barrinha da toalha. Todas. E esses restinhos de fio, você também põe. Porque na hora de colocar a fita, eles praticamente vão entrando. Junto. Ah, legal. Aí você tem a opção. Fez, né? Pegou, prendeu. Prendeu. Ó. Já ficou o acabamento. Passa ou costura a máquina ou costura a mão. Tá? Perfeito. Fechamos. E olha como fica no final. Gente, eu vou pôr pra cá, Pathy. Pra gente mostrar esse fim. Ó como é que fica bonitinho atrás, ó. Atrás, como fica bonitinha. Um acabamento bem legal. E aí, na lateral aqui, ó. Que é onde a gente termina ela aqui. Tá vendo, ó? Nesse cantinho que foi que a gente costurou aqui, ó. E fica lindo. Atrás e a parte da frente. Vou mostrar também. Olha lá. Mostrar a frente também. Olha que bonitinho que fica. Gente, é um trabalho gostoso. Pra você... É terapêutico, né, Pathy? É um trabalho bem gostoso também. E aí vem, quem quiser fazer uma finalização com uma tirinha bordada. Olha. Ai, que linda. Aí você põe... Fica mais fofa ainda, gente. Olha isso aqui. Põe os sabonetes de presente. Que bonitinho que fica. Fica mais tchante. Você achou que tava bonito? Ó, assim ficou mais bonito ainda. Então, assim... Tá até combinando com o meu esmalte, ó. É, mas você já tá pronta pro Natal. Não é? Já estou. Tá vendo? Aí você vem, se você não quiser vermelho, você põe assim... Assim, dica pra vender. Põe um sabonete, põe um sabonete líquido. Faz um kit. Faz um kit. Entendeu? Se você pega uma toalha que não precisa ser essa, uma toalha menor, abaixa o custo do seu trabalho e você vai ter um ganho maior, entendeu? Porque você faz um sabonete líquido, põe um arranjo. Que pode ser, inclusive, de fita, da fita que você usou. Ah, você faz pra ficar tudo coordenando ali. Sim, põe num saquinho, um laço lindo, você tem um excelente presente de Natal. Gente, perfeito. Você dá aula também, Pathy? Dô, dou aula. Ah, então, ó, pra quem tá assistindo a gente agora, tá vendo esse trabalho lindo da Pathy e fala, poxa, eu também quero aprender. Sim. Onde que a gente pode encontrar você? Telefone, passa os seus contatos pra gente, por favor. Eu tenho um Instagram, né, que é patriciasavanti. E tem o meu celular também, que vocês podem me chamar, é 11972222214. Nossa, é fácil, hein? É super fácil esse telefone. Se precisar de dois, ele não tem. Gente, tem um trabalho lindo que a Pathy faz também, o pessoal tá ansiosa aqui pra eu mostrar esse trabalho. Que esse guarda-chuva. Eu preparo a minha música aí, ó. Olha aqui, ó, eu. Que esse guarda-chuva, ó lá, que lindo, ó. Ó. Olha esse trabalho, gente. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pros comerciais, nem se fala mais comerciais. Mas vamos pro break e eu vou aqui, ó. Aí sim, vem. Com esse trabalho lindo que a Pathy faz também. Vem, vem também se proteger comigo aqui, Pathy. E a gente vai aqui, ó, pro break e a gente já volta com esse trabalho lindo de Patrícia. Patrícia, obrigada, meu amor. Obrigada, meu, que eu agradeço. Sem chuva. Sem chuva, nada de chuva hoje.